Um minuto da sua atenção para essas fofuras. Cães e gatos de todas as idades, cores e raça indefinida, é claro. Mas o mais importante é que eles têm amor de sobra para dar e também querem receber. Adotar é um ato de amor e eu tenho certeza que um bichinho desse daqui pode mudar a sua vida e você também pode mudar dele. A Gabriela é uma protetora de animais. Ela não tem um abrigo, mas se uniu a outros apaixonados por bichos para tentar dar um lar a dezenas desses animaizinhos. Neste sábado teve feira de adoção no Jardim América. Mas quem perdeu a oportunidade pode ficar tranquilo. Ainda é possível levar para casa um gatinho ou um doguinho. É só entrar em contato pelo Instagram do grupo. Os animais são castrados, vermifugados e vacinados. Não compre, adote. São todos animais reviatados de situação de maus tratos ou de abandono. Então, é a sua chance de mudar essa vida aqui. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de animais abandonados. A entidade estima que, deste total, 20 milhões sejam cães e 10 milhões gatos. Em Goiânia, a estimativa é que cerca de 30 mil cachorros vivam nas ruas da capital. Eu sou suspeita para falar sobre o quanto é prazeroso adotar um bichinho. Essa daqui é a Lilinha, adotada há uns 5 anos. É a mais velha aqui de casa. E esse amor não sou eu que dou pra ela. É ela que dá pra mim na Lilinha. Hein? É! Além da Lila, tenho mais três gatinhos, todos resgatados. Mas a adoção é apenas um ato de amor. Envolve também responsabilidade. Um animal demanda tempo, paciência, um certo desapego. Vez ou outra, eles podem estragar um objeto da casa, um móvel, uma cortina. E também é preciso o dinheiro. É porque os bichos também adoecem. E muitas vezes, os custos veterinários são caros. E daí, se você se cansa de um animalzinho desse, não é um objeto que você pode se desfazer. Lembrando que quem abandona animais, hoje é preso em flagrante, responde a um processo criminal. Então, se perguntar, se eu separar, se eu mudar de casa, for pra um apartamento que é menor, e o animal? E se acontecer outros fatores na minha vida? Então, se perguntar antes de adotar. Nunca adote por impulso. É uma vida que depende 100% de você. Então, se perguntar antes de adotar.